E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês E eu vou fazer um vídeo que muitos de vocês vão ficar loucos mesmo Tenho certeza disso Qual carro que no Brasil você consegue comprar com 16 mil, próximo de 17 mil? Ah, e não vale a pena converter, tá? Quem vive aqui nos Estados Unidos ganha em dólar Então faça como se fosse de um pra um Se fosse mil dólares, imagina como mil reais Pra poder facilitar a base do cálculo Então o que vocês acham de ser esse aqui, ó? Um carro que a galera daí gosta bastante Hã? Querem conhecer um pouquinho mais de carro? Então vamos lá E galera, olha que lindão É ali ano 2011, tá? Mas eu estaria feliz já com 2011 desse aqui, se fosse o caso Se eu estivesse procurando um Olha só Rodona linda, roda 20 Esse aqui é a versão do Camaro SS, tá? Camaro SS Rodinha 20 isso aqui já Bonitão, teto solar Fechado na preta, como a galera fala O interior dele não dá pra vocês verem direito por causa da película Mas tá aí, ó Tá aí, bichinho Isso vai ser um vídeo meio que rápido, tá? Passei aqui pela frente da loja Tive que parar pra gravar pra mostrar pra vocês Nossa, tô gago, gago Mas olha só SS Bonitão, olha só Quanto que tá custando desse aí no nosso browser? Hein? Comenta aí, galera Quanto tá custando um Camaro 2011 SS Desse aqui, ó Rodinha 20 e tudo mais Fechado ele Tá fechado Se não mostrava melhor pra vocês Mas que É mais um vídeo rápido pra vocês poderem ver e dizer assim Onde está o erro, gente? Cadê a falha? Por que que o nosso sistema no Brasil é tudo tão caro, né? Então olha só O preço normal dele De venda Seria R$19.015 Porém, ele tá com o retail price Live market price Que é o preço que eles conseguem melhor pra venda Vamos dizer assim R$16.355 Entenderam? R$16.355 Tá caro ou tá barato? Comenta aí Quero saber de vocês Lei E aqui do lado, gente Já tem outro Só que esse aqui, ó É novo Tá? Vamos ver quanto que tá custando o novo Ó Rodinha R$19 Eu acho que esse aqui deve ser R$19 ou R$20 também Acho que é R$20 Vou procurar ele, mas tô com preguiça agora Ó Esse aqui é o RS Camaro RS Esse aqui é 2017 Creio eu É 2018 esse E o preço dele Eu vou já achar aqui pra vocês, tá? Vamos ver aqui já Ó Bonitão A frente dele ficou legal, né? Aí Ai, ai, ai Galera Tá aí Um camarão Tá fechado O interior dele mudou muito Da versão 2011 Pra 2018, né? Olha só Então tá aqui Vou ver agora o preço deles pra vocês Galera Falha minha, tá? O preço já tava aqui nessa folha Só que geralmente ela fica no centro Eu não tava encontrando E o preço desse aqui, ó Tá R$26.700 Só que eles colocaram Alguns opcionais e tal Então ele Zero quilômetro R$33.035 Eu tenho um reflexo ali, ó Mas é R$33.035 Dólares Pra um Camaro 2018 RS Ai, gente É muita diferença, né? Esse mesmo tá custando o que no Brasil? Na faixa dos Dos Duzentos? Nem vou falar nada, né? Então é isso aí, gente 2018 RS Como vocês viram aí Tá o precinho dele R$33.035 Eita Já esqueci R$33.035 E já o 2011 SS R$16.355 No melhor preço que eles fazem aqui Tá bom, gente? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E até o próximo vídeo, gente Valeu Tchau, tchau Fui